Música Música Olha que bonita a paisagem aqui, ó Né? Muito bonita Música Pois é, amigos Estamos saindo de Carrancas Em direção a Kakende Seguindo o trajeto original Ainda da Estrada Real Caminho Velho Lá nós vamos pegar uma balsa Atravessar a represa de Furnas E seguimos em direção a Tiradentes Então é o caminho Nós vamos pegar a estrada de terra, né? Mas vai ser muito bonito Pois é, amigos Nós resolvemos pegar uma estradinha de terra Em direção a cidade de Kakende E atravessar o lago de Furnas Numa balsa Para chegarmos em Tiradentes É uma região aqui de combustível De equipe E muitas coisas Originalmente era uma estradinha de asfalto Mas era um asfalto tão mexeru Que deve ter se desmanchado aí Que nem Sorrisal O famoso asfalto Sorrisal Pegam a chuva e se desmancham E aí, meus amigos Nós estamos pertinho já de Kakende Uns quilômetros, oito quilômetros E devemos estar chegando por lá Mais tarde mostramos a cidade e a balsa Olá, amigos Estamos em Kakende Uma estradinha aqui na estrada real Nas margens do lago de Furnas Estamos nos dirigindo a balsa Vamos pegar uma balsa e atravessar o lago Nós estamos indo aqui na direção que eu acho que vai chegar lá Não tem nenhuma indicação, não? É, já está ouvindo o lago Mas deve estar ali embaixo, né? Nós estamos chegando aqui na beira do lago Hoje tem bastante vento O lago está bastante agitado É, tudo bem E vamos ver como é que funciona aqui a balsa Olha que bonito Se tiver balsa Tem, tem que ter Eu não estou enxergando nem Ah, está ali Está ali, olha Ali, olha a balsa Olha a balsa Olha a balsa Olha a balsa assim que está passando Aham Olha a balsa assim que está passando Olha se ele volta, não sei se está carregando alguém Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Carrancas até Caquente. Só que ele jogou a gente numa estrada de asfalto, dando a volta no lago, tá certo? Pra chegar aqui. E quando nós fomos atravessar a balsa aqui, que a gente achava que ia pegar a balsa aqui pra atravessar, pra tirar dentes, na verdade a gente tá voltando pra Carrancas. Então, acabamos tendo que voltar com a balsa, atravessamos, conversamos com o Gil, o balseiro, e ele disse, não, vocês estão com a mim errado. Aí voltamos na própria balsa e agora estamos voltando pela estrada de terra todinha que nós fizemos. Mas é isso aí, amigos. Faz parte da aventura, né? Não podemos confiar 100% no... No Google Maps. No GPS, é, no Google Maps, né? Só pra gente marcar essa lição. E aí E aí E aí Boa tarde, amigos. Estamos indo à localidade de Bichinho, aqui no município. município de Tiradentes, uma região de algumas atrações turísticas, e vamos chegar lá em uns 4 quilômetros, daqui tá dando 14 minutos, estradinha toda assim, toda de calçamento, vamos ter que ir devagar, mas a paisagem recompensa, é uma recompensa maravilhosa. E aí, amor? Você tá no seu canto mais... você mais gosta, não é isso? Eu tô no meu elegante com isso, né? Pra quem tá precisando, aqui é uma tábulazinha, né? É, né? Uma tábulazinha que não falta aqui. Tábulazinha que não falta, né? Mas são grandes, eu só encontrei grandes aí, amor. Eu tenho as bolachinhas. Tábulazinha que não falta aqui. 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 Vai, vou acerto. Eu quero você. Agora sou eu, não. Agora sou eu aqui. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom dia, amigos. Estamos saindo aqui de Ouro Preto, tentando sair, né? Na verdade, o GPS nos joga em cada estradinha aqui. Mostra aqui o GPS aqui, ó. Aqui dentro de Ouro Preto aqui, subindo os morros aqui. Meu Deus. Mas é isso aí. O carro é feito pra isso mesmo. Pra subir e descer. Pra tentar chegar em catas altas hoje ainda. Meu Deus. A previsão de uma hora e quinze de viagem são só cinquenta e poucos quilômetros. Cinquenta e dois quilômetros. Então, por aí vocês tiram a dificuldade aqui. de direção aqui. Tráfego. E é isso aí. Faz parte da viagem. Olha aí, amigos, saindo aqui de Ouro Preto, subindo o morro até o limite do céu. Dando mil trezentos e trinta e cinco metros de altitude. Aí o nosso querido Google Maps não joga numa estrada de terra aqui pra chegar lá em catas altas, né? Mas vamos seguindo. Faz parte da aventura, né? Quem anda com o Google Maps é aventureiro, né? Ah, meus amigos, faz parte, faz parte. Vamos seguindo viagem. Olha aí, amigos, na estrada que o Google Maps nos jogou entre Ouro Preto e Catas Altas. Mas é um autêntico off-road mesmo. Muita poeira. Imagina isso aqui na época da chuva. Aqui nós estamos numa serra, nessa serra que divide catas altas e ouro preto. Salve engano, é a Serra de Ouro Branco. Com essa paisagem aqui espetacular. Muito bonito, gente. Muito bonito. A aventura faz parte da aventura. Vamos seguindo. Tchau, tchau. E aí, neguinha, tá com frio aqui em Catas Altas? Frio. Tá frio, né? Tão 17 graus e um ventinho frio. Mas é isso aí. Muito bonita a região. Acho que nós estamos com a frente fria aqui, nessa nossa viagem em Minas. E a cidadezinha aqui é muito bonita, muito bacana. Muito bonitinha. Vale a pena conhecer. Aqui na Estrada Real, Catas Altas. Olá, amigos. Estamos aqui em Santa Bárbara. Passamos por Catas Altas e prosseguimos na Estrada Real. Então, aqui nós estamos vendo uma cidade um pouco maior, bem maior do que Catas Altas, com um centro histórico muito bonitinho. Infelizmente, hoje, como o dia tá meio nublado, as imagens não são tão boas assim. Mas, realmente, é uma cidadezinha bem bacana. É um pouco maior, não. Bastante maior do que Catas Altas. E aqui tem alguma estrutura para apoio aos viajantes. Tchau, tchau, tchau. Esfrega, meu amor. Esfrega. Faça um pedido bem legal. Olha aí, pessoal. Encontrei o gênio da lâmpada. A lâmpada do gênio aqui. Bora, gênio. O que você quer me dar? O que você pode me dar? Você tá longe, né? Nessa Covid aí. Deve estar isolado em alguma ilha por aí. Saiu, não. Olha aí, amigos. Resolvemos entrar em Belo Horizonte pela 381, a BR381. Mas é um suplício, olha aí. Vamos ter que, provavelmente, trocar. Provavelmente não, né? Certamente trocar as pastilhas de freio do carro. Já estão chiando bastante. Já deve estar só no osso, praticamente. Só no metal. E tá realmente na hora de trocar. Mas entrar em cidade grande é um sufoco, gente. É um sufoco grande. É não, dona Suene? É isso aí, dona Suene. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?